Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Elodie A partida que eu trouxe pra vocês hoje eu não joguei com ela, tá bom? Mas aí eu tô mostrando ela pra vocês hoje, porque eu não tinha perk pra usar com ela, tá ligado? Então, mas eu queria muito mostrá-la aqui no canal e eu vou ter muito vídeo com ela aí quando eu lançar e tal Eu vou jogar bastante com ela e decidi no início deste vídeo trazer as 3 perks novas que vieram com ela, tá bom? Além da partida que eu enfrentei aí, os gêmeos, que foi incrível, a partida foi muito boa, eu sei que vocês vão gostar muito E aí, vou explicar as perks novas e aí depois bora girar pra partida, fechou mano? Avaliação, que é a primeira perkzinha que eu vou explicar aqui pra vocês Basicamente você começa com essa perk estando com 3 stacks, certo? Quando o baú tiver sido aberto, você vai consumir uma stack pra procurar o tweet lá dentro Então basicamente você vai ter várias chances Vamos supor, tu abriu o baú, daí vem o magic hit marrom, uma bosta Daí tu vai lá, pô, não quero, aí tu pode procurar de novo, tá ligado? E tu ainda interage com o baú 80% mais rápido, então tu abre ele bem mais rápido, tá ligado? Quase o dobro Então é muito bom, tá bom? Então, mas tipo assim, né? Não é um perk que o pessoal vai usar, vai ser esquecido Porém, ele pode combar com music, pode ser interessante, mano Artimanha Esse perkzinho aqui, ele é meme também, basicamente Tipo assim, quando você tá correndo, você não vai poder entrar no armário Porém, se você apertar pra entrar no armário, o armário vai abrir, vai notificar na tela do killer E seu rastro vai sumir por 3 segundos Então tu pode usar isso de estratégia, tá ligado? Tu passa em frente ao armário, aí tu aperta o espaço pra entrar nele, você não vai entrar Você vai parar de causar rastro e o killer vai achar que você entrou Porque a porta vai até abrir e fechar e ainda vai dar notificação Tá, mas pra você dar uma brincadinha, tipo o perk da pedrinha, tá ligado? Semelhante aí que tu engana o killer, velho E aqui o disputa de forças, que pra mim é o perk mais interessante Basicamente, quando você tá no colo do killer e o seu eagle chega a 25% O seu perk ativa E caso o killer passe por uma palete, você consegue dropar a palete dele enquanto está no colo do killer Então, é como se fosse um DS antigo, né? Mas aí, é pior porque o que ele tem que passar por uma palete E geralmente é porque eles não passam por palete porque eles não são bobocas Só eu mesmo Mas aí, agora que o spray quer, eu nunca mais vou passar por um palete na minha vida, irmão Tá ligado? Então, ele é bom porque ele pode combater com flipflop Que o flipflop eu já até usei aqui no canal, num vídeo lá, que eu gravei até com a Layla Que quando você tá no chão e você fica dando recovery E quando o killer te pegar, o seu eagle já vai estar pela metade Então, basicamente, se você ficar em cima de uma palete Estando com flipflop, aí você começa a dar recovery Você chega nos 25% do recovery Quando o killer te pegar, você já vai poder dropar a palete nele insta Tá ligado? Sem precisar ter que wigar até lá Então, é um combo legal, porém... Vai funcionar muito raramente Mas é um perkzinho bem legal Foi muito bem pensado, mano Lembrando que eu não vou jogar com ela, tá bom? Vai ser com o Dwight, porque eu testei o Redon Nesse vídeo, tá bom? Que o Redonzinho aí... Vocês estão ligados no Redon, né? Que eu usei várias vezes aqui no canal Pra eu entrar no armário Aí, se eu ficar lá por 3 segundos, eu consigo estonar o killer É legal, porque o Vitinho morre se eu estonar ele, tá ligado? Então, foi isso que eu fiz nesse vídeo E funcionou muito bem, mano Foi muito engraçado, velho Então, é isso, gente Bora pra partida A do baú é muito boa? A do baú é do killer, não é? Mas só se tiver duas de baú Uma do killer, outra de survival É um segundo DS, então Mais ou menos Porque o killer tem que passar pela pallet Então não é bem um DS Tem dois de baú assim Ah, pode querer Tem um de survival e um de killer Entendi Maneiro Eu vou ler, eu não vi ainda Só vi aquela lá que eu achei a mais maneira Vim Rush Pô, eu tô de Redon e Dead Rider Eu sou um Deus, velho Meu Deus do céu Isso aqui, amiguinha Eu vou Rushar a Gen aqui Que eu só morro Tô brincando Mas os caras tão me matando Não tem piedade Agora eu vou Rushar a Gen também Ela pode vasculhar o baú três vezes Hum, interessante Até vir um item bom Entendi Como se fosse sorte Veio um Magic Kit marrom Mas tu pode procurar de novo O item Pra ver se vir um melhor É isso? Legal Ninguém vai usar Mas legal E o demoninho ali Entendi Desculpa, Caldete Mata Toma Eu fui eu que matei Aqui, ó Fui eu Fui eu Fui eu que matei Fui eu Fui eu que matei Fui eu Não quis saber de mim Foi embora A demônia foi embora Tô vendo que não tá tendo Muita palete boa, né, velho As paletes tudo bem Bem unsafe, mano Se eu olhar aqui Que tinha uma palete Não tá, não tá Deve tá aqui então, né É, botaram aqui Mas também tá horrível Pioraram demais Essa palete aqui Eles pioraram muito As paletes, hein Meu Deus Long hit, velho Ela tomou 3x Com o long hit Mais longo da história Se eu queria respeitar Essa palete Eu não tenho o que fazer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não me viu, mano Já matei um vitinho hoje Acabei de dar um bico Na testa dele Jesus Cristo Olha A John Godin agora Tá bufada Bufada a John Godin Vai, meu Jesus Vem cá Vem cá, Vitinho Mato Dei nó Corre pra caralho Meu Deus Eu tô brincando Eu tô brincando, viu Caralho Ela tá com o long hit Meu Deus A mina virou do nada, velho Que isso, mano Ih, Vitinho, mané Ferrou Armário Pelo amor de Deus Rila Hilme Será que dá tempo De me rila? Não dá, não Tchau Eita, caraiba Me rila Vá, calma Me rila Eita, mais um Muito obrigado Vocês lembram Quando o Souza Umas semanas atrás Disse que poderia ter Uma perk De derrubar palhete No colo Pum Eu falei, né É verdade Eu falei isso, velho Eu falei também O que que eu falei também Pô, eu falei Eu dei uma ideia Muito boa também Não vai dar, não Não tinha tempo Não, tá Ele tá lag E eu falei outra coisa Também, mano Outra ideia de perk Boa pra caralho Não vou lembrar agora Tentei, tentei Mas não deu Tentei, mas não deu Chama o Vitim Chama no Vitim Eu quero o Vitim Lanterna horrível Nossa, ridícula Essa lanterna Meu Deus Muito estranho Mas é costume É costume Tá lagado Não dá pra fazer Mocos direito, mano Meu Deus Nossa, eu vou muito Tacar palhete no Vitim, velho Toma Morre Ô demônio Eita caralho Lá vem o Vitim de novo Eu quero usar o redom Vem cá Vem cá, vem cá Vitim, vem cá Não, eu tô brincando Era brincadeira Pelo amor de Deus Era brincadeira Toma Morre aí de novo Então Não sei se é uma boa Gastar palhete no Vitim, velho Nem ponto ganha Mas é Engraçado é Só que eu acho que não é uma boa ideia Depende Se tu tiver machucado é Se tu tiver relado não é Ai meu Deus Tô brincando Era brincadeira Era brincadeira Era brincadeira Não quero chase não Meu Jesusinho O long hit, mano O cara toma 3 segundos Meu Deus Cadê? Eu quero um armário Meu Jesus What? Eu desviei, mano Vou ficar com o Vitim pra mim O Vitim é meu agora O Vitim é meu agora Toma Ih, não posso tacar a lanterna também Só posso jogar o Dead Hard Ora, agora eu quero ver Agora ele é meu É isso aí Não adianta vir reclamar não Não, não adianta vir reclamar não Ai Não tinha, não tinha Botaram uma porta ali Eu nem sabia, mano Meu Jesus Agora ele é meu Agora ele é meu Agora Ai, ai Perdão, perdão, perdão Tô brincando É brincadeira Pelo amor de Deus Eita, caramba Sai, sai, sai Eu não posso te salvar, amiguinha Agora eu vou ter que tirar o Vitinho Vou tirar pra dar graça Olha só Boa legal lupar com o Vitinho É maneirinho Ai Ah Eu não posso andar enquanto o Vitinho sai do meu colo Meu Deus Eu vou tomar o Mori Quer ver? Não, não tem Eu não sabia que eu não podia andar Quando ele tava saindo Tu tem que ficar parado Aí é triste, velho Pô, você é fluente Inglês? Fluente? Não, mano Não me salva ainda agora Agora eu não me salvo Ah, tá vendo? Os caras me salvam nas piores horas Meu Deus Só entregou o gancho pro cara Uma lenda, né, velho Vambora O que acontece se cegar o Vitinho? Nada Ele só fica cego mesmo Tem graça de se te bag Mas tá bugadaço, velho Se eu fico igual um retarar Meu Deus Meu Deus Vem cá, amiguinho Toma Finalmente desviei, velho Eu sempre desvio Mesmo assim pega Agora eu consegui, velho Corre pra caralho, filho Que eu não quero brincadeira, não Não quero brincadeira no bagulho, não Mano, ela é muito rápida Parece que ela é 4.7, velho Ai, meu Jesus Vem cá agora, Vitinho Não quer saber, não Toma Ai Eu esqueci que ela tava aqui Toma Vou feicar a janela bloqueada, hein Droga Ai, meu Deus Corre pra caralho Eu não usei o redom, velho Eu preciso que ela ative o Vitinho, mano Ativou, ativou, ativou Pelo amor de Deus Cadê a porta? Eu matei Eu matei o Vitinho junto Ai, não tem saída aqui Tô tranquilo, tô tranquilo Cadê a porta, caralho? Meu Deus Esse mapa tá muito lindo, velho Tá uma delícia jogar nisso aqui, mano Vitinho tomou na cabeça A porta lá Carregando meu redom de novo Nossa, tava 299, velho Será que tem alguém aqui pra me relar? Doideira esses loopings aqui, ó Esses loopings aqui, eles não pioraram não Acho que aqui tá a mesma coisa Também, né Se piorasse isso aqui também, GG Acabou, não tem nem uma parte boa, mas Será que é bem pioradão? Botaram o bagulho ali pra não ver o killer mesmo Nia, 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 nia Ai, meu Jesusinho Dá um bico nele Toma É isso, caralho Para de chutar criança Ele não é criança Ele é um joguinho adulto Só que ele é anão, velho Tá ligado, ô B.Jovski? Não é criança, mano Mesmo se fosse uma criança É uma criança querendo te matar É legítima defesa, querido Querido, tu não pode fugir com o Vitinho, não, hein Vai ter que largar o Vitinho You can't Oi, caralho Tem um bagulho aqui, ó Olha que Filha da chipa Esse negócio Olha aí, ó Tem que dar fecoindo assim Caramba Ok Eita, cara Derrubou lá Nem imaginava Derrubou na palete, hein Não, não foi na palete, não Dropar na palete Pô, não dá Com lag eu não entendo mais Tem muito tempo que eu não jogo no lag, velho Não achei mais o timing do lag, velho Muito estranha essa lanterninha, mano Salvei My points, mano My points Vou meter o pé Vou meter o pé Cadê o Vitinho? Imagina ele agarrando, cara Ué O Vitinho tá ali? Ih, ele saiu do mapa Ele saiu do mapa O Vitinho saiu do mapa Vitinho, volta aqui Cadê ele? Ele saiu do mapa Eu falei, ué Como é que tem um barulho dele ali? Não, é Tá dando pra sair do mapa Quando eu for de aquele Eu vou sair do mapa cerveja É muito engraçado Já fiz isso hoje, né Mas Ainda consegui o desafio Aí é Será que eu não consigo no bagulho Mas agora eu consegui Ah, lembra Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Tá bom, velho Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o video Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você No próximo video Um abraaaço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved